Ok, gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um recurso do OBS, que é a câmera virtual do OBS. Muita gente usa esse software, o Open Broadcast System, para realizar transmissões pela internet ou simplesmente para gravar arquivos que depois vão ser disponibilizados no YouTube ou em algum outro desses repositórios de vídeo online. O nosso uso aqui vai ser mais modesto que isso. Nós vamos estar simplesmente tentando utilizá-lo como uma câmera virtual, que basicamente é a composição da sua câmera, da câmera do seu computador, com alguns outros recursos visuais que você queira apresentar junto com a imagem da sua própria câmera. Na verdade, você pode até usar como a sua câmera virtual, pode inclusive ser qualquer outra coisa que não seja a sua câmera. Você poderia estar colocando numa participação sua no Zoom ou no Google Meet, simplesmente uma tela lá com uma mensagem, e isso ser a sua câmera. Mostrar para quem está participando daquela conferência com você, mostrar uma imagem que substitui a imagem que seria apresentada diretamente pela sua câmera. Vocês devem estar percebendo que nesse caso aqui eu estou já usando esse recurso, porque aqui na gravação que eu estou fazendo da participação aqui no Zoom, eu tenho embaixo da minha câmera, eu tenho uma barra com o logotipo da UTF-PR e do Departamento Acadêmico de Informática, e isso não é típico do Zoom. Normalmente ele até permite que você coloque fundos atrás, que mude o fundo da sua imagem, mas ele não permite que você acrescente novos elementos como eu fiz aqui. Esses recursos foram acrescentados aqui numa cena que eu gerei no OBS, uma cena chamada Close-Up, em que eu tenho, eu chamo de Close-Up porque essa é uma imagem muito de perto do meu rosto, o famoso Talking Head, uma pessoa com a cabecinha falando, mas embaixo dele eu consegui incluir esses elementos. Só notar que, por exemplo, eu tenho o logotipo do DaInf, se eu clicar em cima desse olhinho aqui para que ele desapareça, ele vai desaparecer ali embaixo. Eu posso fazer desaparecer também a barra inferior aqui da UTF-PR, simplesmente clicando aqui. Esses recursos ficam no controle do que eu quero que apareça na minha tela, eu poderia ter uma série de outras imagens aqui, que eu, durante a minha participação, durante a apresentação da imagem da minha câmera para outras pessoas, por meio de qualquer outro software, eu posso fazer aparecer ou desaparecer de acordo com a minha conveniência. Mas vamos começar bem do início aqui. A minha ideia é gravar rapidamente um conjunto de cenas, vocês viram que aqui eu já tinha uma cena Close-Up, aliás, aqui eu tinha uma outra cena, que eu chamo aqui de Eu no Canto, que é mais fácil mostrar do que é uma cena em que eu apareço lá no canto e que aqui para cima aparece algum conteúdo que eu queira disponibilizar. Nesse caso aqui, essa Eu no Canto está disponibilizando o conteúdo que está nesse momento visível no meu Firefox, que é o Moodle da minha disciplina de fundamentos do sistema de informação. Mas eu poderia ter qualquer outro conteúdo sendo mostrado aqui, dependendo do que eu estivesse habilitando ou desabilitando dos olhinhos aqui, ou da simples navegação que eu estivesse fazendo lá no Mozilla, porque basicamente quando eu digo que essa cena aqui apresenta o browser, o navegador Firefox, tudo que eu estiver fazendo no Firefox vai se refletir no fundo da minha tela. Então é como se eu pudesse me apresentar no Zoom, no Google Meet, onde quer que seja, mostrando ao invés de a minha imagem, apenas a imagem da minha câmera, outros conteúdos gráficos. Bom, dito isso, vamos lá então criar a partir do zero. Eu vou criar aqui uma nova, eu estou com o OBS instalado e configurado da forma padrão, aí eu vou criar uma coleção de cenas. Aliás, desculpe, eu vou criar uma coleção de cenas. O que eu vou chamar de uma nova coleção? Eu vou chamar de Minha Sala de Aula. Basicamente eu vou repetir mais vezes o que eu tinha ali naquela outra situação. Minha Sala de Aula. E aí, isso aqui é o nome que eu estou dando para a cena. Desculpe, para um conjunto de cenas. Notem o que aconteceu agora. A hora em que eu comecei a ser esse conjunto de cenas, desapareceu a minha câmera virtual para vocês. Por quê? Porque justamente as cenas desse meu conjunto de cenas, Minha Sala de Aula, ainda está vazio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu podia chamar essa cena aqui, vou simular, vou renomear essa cena aqui, cliquei no botão direito para renomear, vou chamá-la de Close Up. Close Up. Eu vou chamar de Close Up 1, porque eu tenho a impressão que ele não vai me deixar dar o mesmo nome de uma outra cena que eu já tenho, mesmo que seja em uma outra coleção. E vou agora, nessa cena, vou incluir um recurso, que é uma captura de vídeo. Então, vocês vão perceber aqui que já vai perguntar ali de onde que eu quero capturar. Eu vou dizer que aqui é da câmera de vídeo, então vou escrever aqui câmera. De novo, eu não sei se eu tenho alguma outra câmera já, então vou chamar de câmera 1 aqui. E ele deve me deixar escolher entre... Já me apresentou direto a possibilidade lá da HD Pro Webcam C920, que é a minha Logitech. Eu tenho... Essa é uma câmera lá externa, das câmeras conectadas para o USB. Eu tenho aqui também uma outra câmera, que é essa HD Wide Vision HD Camera, que é a câmera embutida do meu Note. Eu vou trocar por essa outra câmera aqui, simplesmente vocês verem que eu posso escolher a câmera que eu quiser. Essa segunda câmera aqui é uma câmera mais aberta. Mas isso não faz muita diferença, porque eu posso depois, mesmo que eu tenha uma câmera mais aberta, essa câmera aberta tem uma vantagem aqui, que ela é uma câmera que já encaixa naquele padrão 16x9, que o YouTube usa, por exemplo. Se eu vou voltar aqui e reconfigurar, ela dá dois cliques em cima do câmera 1 aqui, e mudar para a minha câmera da Logitech, essa câmera aqui, pelo menos a forma como ela está configurada agora, ele já tentou prejuntar aqui, a forma como ela está configurada é no padrão 4x3, ou seja, se eu for usar essa câmera desse jeito aqui, ele vai deixar barras, ou de um lado, ou do outro uma barra preta, ou nos dois lados uma barra preta. A gente vê, às vezes, no YouTube, a gente faz isso, deixa a barra preta dos lados, simplesmente que usou uma câmera que não consegue ocupar a tela inteira. Uma forma de resolver isso é eu aqui mexer no zoom, sempre tenho que ampliar essa tela aqui de um jeito que ela cubra todo o espaço. Uma outra coisa que talvez eles pudessem fazer seria aproveitar um lado daqueles que fossem ficar preto e colocar ali uma barra na vertical, onde você coloca os logos que você fizer, e assim por diante. Mas nesse caso, eu vou deixar assim, e vou incluir agora um outro recurso aqui embaixo, que vai ser uma imagem, e eu quero colocar uma barrinha, aquela barra branca, então barra, barra de título, e nessa barra de título, eu vou escolher um arquivo lá do meu repositório, eu tenho um repositório de arquivos aqui que eu uso com frequência, mas deixa eu encontrar, ele está dentro de uma pasta de vídeos, que está isto, é sempre a imagem, imagem, download, vídeos. Dentro da pasta vídeos, eu tenho uma pasta aqui, elementos gráficos, aqui dentro eu devo encontrar várias barras, eu às vezes eu ponho só a barrinha branca, depois os outros recursos em cima, que são imagens, mas aqui eu já tenho algumas que são barras com, já com o logo do lado, por exemplo, eu tenho uma barra inferior da UTF-PR, notem, é uma barra branca, isso aqui eu faço lá no Paint, eu desenho uma barra branca, com o logo da UTF-PR já incluído diretamente. Então, eu vou colocar essa barra aqui, dou um OK, e ele já está disponível para mim lá em cima, eu vou puxar aqui para baixo, para a posição que eu quero. Como eu já criei lá no Paint, essa barra tendo 1920 pixels de largura, ele encaixou bonitinho aqui, nessa minha tela que está configurada para 1920x1080, mas se por acaso vocês tivessem feito outras configurações, eu teria que mexer aqui na barra depois, para conseguir acertar, fazer ela encaixar bonitinho aqui. Então, essa é uma cena, se eu for criar uma outra cena aqui, de novo, se eu sair dessa cena e for criar uma outra cena, eu vou perder de novo a minha imagem, mas eu vou criar aqui, botão direito aqui nas cenas, vou criar uma outra cena, que vai ser a cena, mais ou menos com aquela outra, eu no cantinho, e essa cena, a hora que eu clicar aqui, eu vou desaparecer de lá, porque eu não tenho, eu não tenho um recurso de imagem, mas vou rapidamente acrescentar uma câmera aqui, video capture device, dispositivo de captura de vídeo, posso pegar a mesma câmera que eu já tinha, e aí nesse caso agora, eu vou querer colocá-la aqui no cantinho, de modo que eu possa usar a parte principal da tela, para incluir alguma coisa, vou acrescentar ali um outro recurso, só que nesse caso vou acrescentar uma captura de uma janela, vou chamar aqui de Mozilla, porque eu quero pegar justamente aquela tela que eu tinha lá do meu navegador, dou um ok, ele está me perguntando o que eu quero acrescentar ali, aqui o Firefox Mozilla, que está disponível, é claro, eu antes de abrir o OBS, eu já tenho que ter aberto essa página, se eu quiser que apareça, já apareceu ali, nota que agora eu posso configurar isso aqui, vejam que da forma como está aqui, a tela do Mozilla está por cima da minha imagem aqui, mas eu posso simplesmente inverter a ordem aqui, se eu fizer isso aqui para cima, a minha imagem passa a ficar por cima da outra, eu também posso ajustar para que elas se encaixem direitinho, aqui, se eu quiser ainda fazer algumas pirulas, eu posso pegar isso aqui e dizer, não quero aquela barra lá de cima, eu puxo para fora, ou eu posso inclusive, tem um outro jeito de puxar que é bacana, eu pressiono a tecla Alt, e daí com a tecla Alt pressionada, eu puxo aqui, anotem que ele ficou verdinho em vez de vermelho, significa que ele corta um pedaço da minha tela, e daí eu posso puxar para cá, enfim, se eu não gostar desse preto aqui, o que eu posso fazer? Eu podia criar um outro recurso aqui, colocar um recurso, uma tela branca aí no fundo, deixa eu ver se eu tenho aqui um, clicar no botão direito, acrescentar, tem um color source aqui, já deve ser suficiente, eu podia pegar uma imagem em branco, mas eu posso pegar talvez esse color source, vou chamar aqui de branco, ok, vou ter que escolher a cor aqui, a cor que eu quero é branco, ok, ok, o que aconteceu? essa tela, esse branco está por cima de tudo, eu tenho que puxar ele para baixo aqui, de modo que o resto fique por cima, agora se aquele mozilla ali, eu não quero ter aquela barrinha do lado, a barra de rolagem aqui, eu posso de novo alt, e venho aqui em cima dessa posição, tiro aqui, fica bonitinho, e vamos supor que isso aí é a minha, a minha, a minha segunda, segunda câmera virtual, na verdade é uma câmera virtual só, mas é a segunda tomada, ou a segunda cena da minha câmera virtual, e aí eu posso ficar, durante uma, uma participação, durante a exposição do conteúdo da minha câmera, posso ficar mudando, entre, uma câmera e outra, simplesmente, escolhendo aqui, apertando, em cima de, um botão do outro, claro, podia ter muito mais cenas, podia ter cenas aqui, se eu quiser fazer uma, sofisticar isso aqui, e incluir nas minhas cenas, uma, uma, uma outra câmera, que é uma câmera de lado, eu nesse momento, vocês lembram, eu estou com duas câmeras aqui, bem na minha frente, estou usando só uma delas, mas eu tenho disponível uma outra câmera, eu podia ter uma câmera do lado, principalmente se você tiver uma câmera dessa, que conecta em USB, que você pode pôr do lado, daí dá para fazer até aquelas coisas, tipo William Bonner, assim, que você começa falando para essa câmera, e depois você vira para lá, aperta o botãozinho ali, e começa a falar para, para outra câmera, só para mostrar que dá para colocar a segunda câmera aqui, eu vou clicar nos recursos aqui, incluir mais uma, um dispositivo de captura de vídeo, vai ser a câmera 2, e essa câmera 2, vai ser, eu acho que é, eu não lembro quem eu estava usando lá, eu acho que é, eu não estou usando essa outra aqui, então vamos fazer o seguinte, agora eu tenho duas câmeras, claro, eu posso ter, posso inclusive habilitar uma, ficar por aqui, habilito uma, e deixo a outra desabilitada, ou assim, posso tirar as duas, enfim, posso fazer o que eu quiser, posso colocar uma câmera em cada cena, e aí eu tenho uma cena que eu faço olhando para cá, e tem outra cena que eu faço olhando para lá, tudo depende do quanto vocês quiserem sofisticar esse negócio, né, enfim, esse é o uso que eu faço da possibilidade da câmera virtual do OBS, notem que tudo que você precisa fazer é ligar o OBS antes de entrar no seu programa, de modo que depois você possa escolher, né, entre, dentro do Zoom, ou do que for, escolher a câmera correta, né, para que esteja disponível, esteja disponível a tua câmera virtual, e aí você tem o controle de que imagem, o que conjunto de imagens você está querendo mostrar a cada momento, aqui pela escolha das cenas, legal? Espero que tenha sido útil, e que isso aqui ajude vocês a melhorar ainda mais a qualidade do material, vocês estão gerando aí, material, digital, material online, legal? Até depois. Tchau.